Falando ainda, gente, na questão da segurança pública, na sessão de ontem da Câmara Municipal, o vereador Alemão Talvão, que é investigador, inclusive, da Polícia Civil, ele usou a tribuna para falar sobre a situação da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, aqui em Três Lagos, que inclusive abriga presos, gente. A situação, segundo o vereador, é preocupante. Eu conversei com ele, vamos acompanhar. Olha, a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, realmente vive uma situação muito preocupante. As pessoas que ali procuram atendimento, às vezes, têm uma demanda demasiada aguardando atendimento. Por quê? Porque hoje a DEPAC, ela funciona como cadeia para aqueles presos que são autuados em flagrante e também para aqueles mandatos de prisão que são cumpridos, os presos são encaminhados até a DEPAC. O que ocorre? Nesse final de semana, por exemplo, nós tínhamos na DEPAC 20 presos, 20 custodiados. Dentre esses custodiados, tem aqueles presos por mandato de prisão civil, que são presos por falta de pagamento de pensão alimentícia, os presos em flagrante, menores em fratores e mulheres, por ocasião de algum delito, que são encaminhados lá. Então, veja só, são três servidores durante o expediente de plantão para tomar conta de 20 detentos e ainda atender a população. E o que ocorre? Em 2024, com o advento da aprovação da lei orgânica da Polícia Civil, ficou estabelecido que não deverá haver mais presos provisórios em delegacias de polícia. E não é o que ocorre em Traslagoas. Ou seja, esses presos devem, tão logo comunicados à sua prisão, à justiça, serem encaminhados ao presídio de segurança média. E não ocorre, não há esse encaminhamento. Por quê? Veja só, é preciso que o judiciário tenha uma atenção especial a isso, porque a lei determina, tão logo receba a comunicação da prisão, que dê destino a esse preso. E não faz, não faz. Então, nós estamos aí desrespeitando, na verdade, o direito desses custodiados e também afetando o atendimento à população, porque as dependências das celas existentes na DEPAC não têm condições nenhuma para atender essa situação. Então, os presos, às vezes, são detidos, um exemplo, em imunidade de prisão civil, que são os presos de pensão alimentícia, com imunidade de prisão de 45 dias. E lá ficam sem visita, sem banho de sol, sem apreciação de serviço religioso, conforme prescreve a Constituição Federal. E uma situação totalmente precária. Sem contar também o número baixo de efetivo, né? Para ter que cuidar de presos. Justamente, como eu repito, a delegacia toca um plantão policial com dois investigadores de polícia, um escrivão de polícia e um delegado de polícia. Agora, como é que você dá conta de uma demanda, como eu disse, desse final de semana agora, com 20 custodiados e ainda atende a população e fazemos o trabalho praticamente da AGPEN? E a escolta desses presos também é realizada pelos servidores da Polícia Civil, que é uma atribuição da AGPEN, a escolta de presos. Então, é preciso um olhar, sim, mais cuidadoso da Secretaria de Segurança Pública para que a gente venha equalizar essa situação na delegacia de pronto-atendimento de Lagos. Porque, aqueles que não sabem, a delegacia de pronto-atendimento, a partir das 5h30, quando fecham as unidades locais, a primeira, a segunda, a terceira DP e a delegacia da mulher, o atendimento é feito na DEPAC. Então, tudo, a cidade toda é centralizada nesta unidade. Então, é preciso um olhar muito atento da Secretaria para que venha equalizar essa situação em Três Lagoas.